Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM. No último ano fiscal, o número de consultas aos centros de consumo da Prefeitura foi de 16.688, um aumento de 759 casos, aproximadamente 5%, em relação ao ano anterior. Em particular, aumentou o número de consultas de idosos com mais de 60 anos, representando mais de 40% do total. Os principais temas de consultas são problemas de pedidos por correspondência, e a maioria deles está relacionada a cosméticos e alimentos saudáveis. Por outro lado, o número de consultas para jovens com menos de 30 anos diminuiu ligeiramente para 1494, mas são visíveis as consultas relativas a tratamentos de beleza depilatórios e jogos online.